É muito que me hongo um tiki dentro do caçom Tem muita manhaque, mas não é suraçom É muito que me hongo um tiki dentro do caçom Tiki várias chão, não tomava o saco, não me que me enrague Da que pop dos peles pequentes com a minha música É só tequear assim, mas em que lhe dêem panique É só tequear assim, mas já tomava o canto Que vou que te cuidar, vamos começar Abre coime, mami que me bate, mano, um fucking drumstick Mami, está aqui com o seata que me timpe Da que pop a cor e a mim está limpe O tá bom que te grita, mano, é por tu um víctima Estar com me tapati, tabu, tabu, pedi, man Me tem maldi, inflowation, domi, saco me, tata Ando, domi, saco me, tata Me tem tiki, go, 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 bebe Um acumen dos dede Dalila, give me back Talos perma de stack Dengar, gandam, ok Gusto, pa, me choque Que isso sanga, mordi É muito que me hongo um tiki dentro do caçom Dimi da manhaque, mas não é suraçom É muito que me hongo um tiki dentro do caçom Tiki variação Ando, domi, saco me, que me enlague Lag e pop dos peles pequentes com o imusí Pensate que pega assim, ma, em que ele é de empaní Pensate que paga assim, ma, e a tomar do ca Que boqueda curta, vamo comensan Bota, me sento, me sabo, gusta, dick Mmm, mmm Nami lembe, pure, baba, facebook, click Mmm, mmm Ando, mami, bota, provo, ora, bota, chupa Gusto, ame, yunan, colo, gane, lepa Misa Que co, bota, gusta Cule, co, que está ali, droga, bota, y cruza Bate, coi, ah Pienso tu sustamina Chingue tu style, pa, que era tu minta, mal, mira Bate, te dela, que cosi, que da square Nami coi, mani, ovo, que tami perto Esa tu costi, bo, buzista e lo net Pocaya, la off, pode, mai, que da ti Mucho que me hongo un tiki de en su caso Timida, maniá, que uma donna é su razón Mucho que me hongo un tiki de en su caso Tiki, vare a xonga, tomo a bozá, comi, que me enlague Lag e pop dos peles pequentes com o imusí Esa te que pé a cima, en que le den panique Esa te que pá a cima Y a tomar duká Que voque da culta, ovo, comi, san E múcha, dime, Loura, a mí to bing um be Loura, A, é black, dal un shot, pa, mim bing um be Há su corpo, den, su panha, ya ma para, acaba Toc, ma dal, mi tarca magra, ya, mi ten cusaca, cara Loura, A, é chup, mi ten tayo streto Hulu, Amazon, lentur sentido, mi ten fire steak Ela slip trinta pia boa, hasta que sacai Min que me encoveto, não se testes maiang Hashtag, stress maiang, doloi cabezo por morning after Na caminda pa boutica, pano suabo morning after Cambio posicion, paca um flaco crampo Dalmi pia, minta uma más, pero despues madalho se derriendo Mucho que me hongo um tiki de su caçom De mi tamaña que me adoné su raçom Mucho que me hongo um tiki de su caçom Tiki de su caçom a tomar voçá, comi que me enlague La G-Pop dos pelis, pe quem te comimi zi Exata equipa é acima, em que le den panini Exata equipa acima, e a tomar duca Que voquê da culda, ou uma comissá